Faz o lançamento pro campo de ataque Vai o Juca Passou, rolou no Eduardo Ameaçou, vai bater pro gol Bateu, Rodrigo Faz a defesa e já liga o contra-ataque Tenta ali o da equipe do Pão de Açúcar Abra o jogo na esquerda Domina Eduardo, vai colocar na área Eduardo faz o lançamento na área, Rodrigo Calche Ameaçou Vamos lá atrás do outro, assim. Aroca, que é filho do ex-zagueiro Aroca, que jogou no Palmeiras, na Portugueses Esportes, e hoje fazendo parte aí do Jabaquara Litoral, tenta o fernista pelo Taubaté. Faz o lançamento no campo de ataque, chega ali o Bruno Aguinelo, esse é o Campeonato Paulista da 2ª Divisão, por enquanto no placar do estádio Mansueto Perotti, 1 para o São Vicente Cobrinha, 0 para a equipe do Jabaquara. Tenta o Jabaquara, 10 de guarda, chegou ali a marcação, deu bobeiro, o Jabaquara, chega o Rodrigo Cal. E a torcida do São Vicente fazendo barulho aqui no estádio Mansueto Perotti, Daniel Caneta. E vem a equipe do São Vicente, Cobrinha bateu, Rodrigo Gauch faz a defesa. Faz o lançamento na área, a bola passa por todo mundo, Rodrigo Gauch toca na bola. E Fernando, melhor para o Carlinhos, Rodrigo sai do gol e faz a defesa. E já liga o contra-ataque, sozinho o Edgar. Faz o lançamento no Miranda, entrou na área, bateu cruzado, Rodrigo. Faz a defesa e já liga o contra-ataque do Jabaquara. Tenta dominar. Rodrigo já coloca no campo de ataque, tenta lá o Bruno Aguinello. Marcação para cima dele do Fabão. Bruno Cauch, que é goleiro do Santos Futebol Clube, né? Está emprestado. Tenta para cima dele ali o Douglas. Faz o lançamento na área, chegou, Arulca, faz o perigo, tocou errado o Rodrigo. Lista da segunda divisão, fazendo 3 a 1 para cima do Clube Atlético. Ele colocou na área, fácil defesa do goleiro Rodrigo Cauch. E aí mete no campo de ataque, para correr o Edgar. Tenta o gol, bateu, fácil defesa do goleiro Rodrigo. Rodrigo já abre na direita para o Dé. Vem trazendo a equipe, o chute, Rodrigo. Sai jogando aqui com o Juaro. Vai bater para o gol, o Godói, Rodrigo. E lá vem o Godói. Bateu forte, Rodrigo. Tranquila a defesa do goleiro do Jabaquara, litoral. E já liga o contra-ataque, tentando Edgar. Para cima dele ali o Braga. Ainda Edgar. Lançou no campo de ataque, o goleiro Rodrigo. Sai e faz a defesa. E já coloca no campo de ataque. Alexon furou. Mais atrás para o Rodrigo Cauch. Faz o lançamento no campo de ataque. Rodrigo Cauch. Já liga no ataque. Esfalhou o Sassá. Da esquerda, faz o lançamento na área. Sai o Rodrigo Cauch e faz a defesa. E já tenta ligar o contra-ataque. Já dominou o Edgar. Roubinha bateu para o gol, o Rodrigo. Reposição de bola do goleiro Rodrigo Cauch. Bola passa pelo Edgar. Ramires faz o lançamento na área. Sai fácil o goleiro Rodrigo Cauch. E já liga o contra-ataque no Dedé. Fez o toque na frente. O toque ali do Rodrigo Cauch. Faz grande defesa. Na chegada do Gilmarzinho. Chegou com perigo a equipe da De Guarujá. Rodrigo Cauch faz o lançamento para o campo de ataque. Tenta ligar o David. Tocou no Daniel Picapau. Pode pintar o gol. Rodrigo! Faz. Vai sair do gol o Rodrigo Cauch. Fez a proteção. O David para cima dele. Rodrigo! Toca pela linha de... O goleiro Rodrigo Cauch. Já coloca no campo de ataque. Domina ali. Faz o lançamento na área. Vai saindo o Rodrigo Cauch. Faz a defesa. E o número 16, Tico. Na equipe do To. Faz o lançamento na área. Vai saindo o Rodrigo Cauch. Dá um soco. A bola vai sobrar no Andrei. Ele bateu de primeira. Fácil defesa do goleiro Rodrigo Cauch. Rodrigo já coloca no campo de ataque. Tenta ali o Edgar. E aí a falta... Do goleiro Rodrigo Cauch. Já liga o contra-ataque no direito. Para cima dele. Luiz Alex. Pôs na frente. Aroca. Luiz Alex. Aroca. Bateu. Não. Chegou. Rodrigo! A bola tocou no Rodrigo. Na volta ele segurou. Até o sistema de som aqui do estádio Unico Murcia. Lojano tocou errado. Ah! Rodrigo Cauch. Lembrando que o melhor jogador em campo do Jabaquara vai receber o kit da Surfinesse. Surfinesse. Segundo o Rogério, o jogador do El Esportes fugiu da aula. Rodrigo Cauch. Duque errado. Vem a equipe do Elos. Joaro chega na bola. Rodrigo Cauch. Sai jogando o joardeu ali. Pane geral na defesa. Cauch. Já liga o contra-ataque. Dominou o Edgar. Chega autorizado. Andrei faz o lançamento na área. Saiu. Rodrigo Cauch. Cauch faz a defesa. Aí já liga o contra-ataque no Bruno Aguinello. Tentou fazer a fim. 43 minutos. Nesse primeiro tempo. Jabaquara vai vencendo por 2 a 0. Gol Zildé e Edgar. Rodrigo Cauch. Tenta ali o Luizinho. Ganhou o Gersinho. Chutou. A bola sobrou. Rafael Maldonado bateu. Rodrigo! Faz a defesa o goleiro do Jabaquara Litoral. E já liga o contra-ataque. O Anselmo em cima do Edgar. Em cima do Edgar. Tenta ali o Bruno Agatha. Tenta ali o Luciano. Raba Alzaverma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tenta ali o Timothy Lthis ass on-se. Tenta ali o forest? Olha em cima do ar. 程o dcha atalá. Tenta ali o admission do Estrema. Tenta ali o Caralho.